Sim, é só tipo ao final. Porque eu não sou de brincar com isso. Reparei que eu tinha-te porque quando estávamos aqui... No meu primeiro dia eu estava separada, não estava a dizer nada, mas estava assim. É... E aí fazia bem isso. Isso é péssimo para os dentes. Já, eu nunca fui muito brincar como eu fiz. Eu brincava... Eu tenho amigos meus que estão aí... E ouves o... Às vezes acontece... O ferro com os dentes também... Isso é muito bem, porque isso está sempre a estalar os dentes. Mas eu faço. É... Isto está sempre a estalar os dentes. E tu tens tipo um esmalte, estás a ver? O piercing me reventa o teu esmalte de todos os dentes. Mas eu faço e... Mas eu quando tirei senti a minha língua bem solta. Parecia ele que tinha feito músculo à língua. Ai, eu não. Falta-me qualquer coisa. Ai, não. Quando soltei... Falta ali uma coisa. Por exemplo, eu nunca... Um piercing para mim, ter piercing ou não ter foi igual. Não mudei a minha maneira de falar. Ah, eu mudei. Eu mudei. Eu fazia bicicleta. Boa é sopa de massa. Eu uso duas partes da língua para fazer um som. Mesmo assim, não é trofioca. Não consigo usar, não é mesmo? Eu quando... Depois... Eu quando puse o piercing, esqueço. Eu estava a falar mesmo mal, mesmo mal. Tipo... A minha mãe nunca foi nada disso de piercings. E depois de 18 anos eu disse assim, eu vou fazer. Do umbigo, não. Até foi ela que pegou do umbigo. Ela sempre quis. Nariz também. Agora, na língua. Como ela via, coisas tinham acontecido. E as pessoas a mexerem, tipo... Com os dentes todos fodidos e com piercing. Dizendo não sei o quê. A minha mãe não tinha nojo. E eu, homem, mas olha para mim. Achas que ia ficar mal? Ah, não sei o quê. Chegou aos 8 anos. Peguei e fui fazer. E ela disse, ai, eu não vou... Não te vou ajudar em nada e não sei o quê. E se se infectarem, não vou ajudar. Está bem. E nem vou contigo fazer. Então não venhas. Estava a sair de casa e à treca. Eu vou contigo. Foi comigo. E ela foi... Ajudou-me em tudo, em tudo. E ela nunca, nunca... O piercings na língua eu esquece. Para ela era tipo... Não deu-te? Nada. A mim não me deu nada mesmo. Nada. Só o vítreco. Só o vítreco. É. E depois... Já, você não é que foi estranho. Aí foi um tac. E aqui, também, numa milfabetas estranhas que ela atravessou. E depois, quando ia para atravessar esta perda, a pele é mais coisa. É diferente, estás vendo? Eu gostava de fazer, mas tenho bem medo. Eu estava assim, a olhar para nada, para a parede. Ela nem anestesiana, nada. Só oi-se assim. E eu... Já estou. Está assim. Ai, não. Eu queria fazer, mas tenho medo. É tipo isso, não. Porque eu soube de desculpar, tipo... Ai, porque vai dar oito. Não. Não... Ai, vai, vai. Uma amiga minha fez e ela disse que foi a rival. Sabes quem é que é? A Márcia tem dois. Um em cada momento. Depende de pessoa para pessoa. Essa minha amiga fez e doeu-lhe imenso. E tipo, duas amigas minhas. E até quando duas pessoas vinham para cumprimentar, ela fazia logo assim, com medo. Um por acaso eu tinha. E vou fazê-lo outra vez, porque era o meu menino. De todos os piercings que eu tive, tipo... A minha mais desejada foi da língua. Sempre quis ter piercinha linda. Ah, sim. Sempre quis, mas o meu... E da minha família é só única. Assim, tipo irmãs, brinhas, sou única. Eu sou única da família com tatuagens e piercings e brincos. Não, minhas irmãs têm tatuagens. E têm pier... A minha irmã mais já não tem piercing, mas a minha irmã também tem piercing e tem tatuagem. Tem piercing no umbigo. Eu também sou único que tenho tatuagem. E minhas piercinhas também têm piercing. Já tenho um piercinho, então não imaginas. Ah. Oh, está louco a ver? Olá! Na cabeça? Ei! Em cima? Aqui? Por baixo? Dirige-se ao lado. Olha, visste? Por baixo tinha duas bolinhas. E olha que era bada fixe. Doeu? Por baixo. Que horror! Que horror! Não vi as... Não, para! Eu já sei onde é que é. Que horror!